eu fiz uma dos caminhoneiros dos caminhoneiros começa ai repita aquela que o senhor falou repita ai do inicio se o jovem visse o mundo do jeito que eu estou vendo não morria tanto jovem do jeito que está morrendo começa usando droga e ai fica devendo para pagar com a própria vida é o que está acontecendo adolescente e jovem escuta o que eu estou dizendo por favor não use droga e nem também viva bebendo vai ler e vai estudar para continuar crescendo para mais tarde se formar que é isso que eu estou querendo será que vocês não estão vendo tanto corpo ai jogado nas bocas do corredor amortaçado e amarrado que o cara só escuta o tiro quando o gatilho é apertado o povo está revoltado nesse país de migué é crime para todo lado o homem matando mulher e os políticos parados tudo de braço encruzado não faz o que o povo quer para que existe uma corte que tem onze bacharé todos formados em direitos tem homem também mulher e não criam a lei de respeito que é isso que o povo quer bandido invada as casas e põe tudo que quer põe relógio de ouro colar corrente e ané ainda mata o que torna o homem menino e mulher a polícia toma o pé traga o sujeito agemado ele bota um advogado nesse tanto está liberado para matar quem eles quiserem tem que ter uma lei crué pesada com mais vigor para condenar assassinos criminosos e estuprador para sossegar esse povo honesto trabalhador amigo Jair Bolsonaro eu votei e fui no senhor o senhor veio do exército um órgão que tem valor castiga esses assassinos criminosos e matadores eu lhe peço por favor vamos ver se foi